Jürgen Klinsmann não é mais técnico da seleção americana de futebol. Ele foi demitido após duas derrotas que complicaram a classificação da equipe à Copa do Mundo da Rússia 2018. A Federação Norte-Americana não revelou o nome do sucessor do ex-jogador alemão. Bruce Arena, ex-técnico da seleção e atual treinador do Los Angeles Galaxy, deve assumir o time de maneira interina. Os Estados Unidos estão na lanterna nas eliminatórias da CONCACAF. Os três primeiros colocados se classificam diretamente para a Copa, enquanto o quarto disputa uma repescagem internacional. Klinsmann estava à frente da seleção americana desde julho de 2011.